E agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque você em casa já imaginou fazer uma tatuagem sem sentir dor nenhuma? E dormir? Dormir, já acordar com a tatu prontinha? Melhor ainda, né gente? Ficou curioso? Então pode rodar a matéria. Tá vendo essa tatuagem aqui? Se fosse um procedimento normal, ela demoraria umas 50 horas, mais ou menos, pra ficar pronta. Mas ela foi feita em uma única sessão e com uma pessoa sedada. Evandro, de onde surgiu essa ideia de fazer uma tatuagem com uma pessoa sedada? Porque isso é novidade pra mim, eu nunca tinha visto. Novidade, super novidade. Então, eu já tinha visto fora do Brasil, né, em algumas ocasiões aí. E pouquíssimas pessoas já tinham feito aqui, jogador de futebol, MC e tal. E eu tava muito curioso em como seria feito isso. E eu acabei dando uma olhada e surgiu essa oportunidade de fazer. E eu não perdi tempo e já quis fazer. Quantas horas foram de tatuagem? O procedimento em si foram 7 horas tatuando, né? Que a gente chama de quando a gente pega, começa, agulha na pele, até terminar foram 7 horas. Porém, no mesmo dia foi 10 horas ali de preparação entre tudo. É, porque tem que colocar o decalque, né? Exato. Mas assim, eu já tô acostumado a fazer esse tipo de procedimento com grande, né? Grande, não em 3 ao mesmo tempo. E como é que foi pra você como tatuador ali, o processo todo? Na verdade, foi a minha maior realização, assim, profissional. E ver toda a equipe médica, todo mundo abraçado a essa causa, a fazer isso, pra mim foi incrível, incrível. É, porque vocês tiveram que ir pra um mosquito, né? A tatuagem foi feita dentro de um centro cirúrgico. Exatamente. Foi feita dentro do centro cirúrgico, com anestesista, enfermeiro, chefe de... Tudo que você imaginar, a equipe médica inteira tava ali pra auxiliar a gente, pra acompanhar o paciente em todo momento. Então foi muito fácil. Cara, eu tive que fazer uns exames no coração, né? Eco também, eu fiz ressonância no coração. Fiz toda uma bateria de exame de sangue também, pra ver se eu tinha uma comorbidade. Então, tipo assim, foi um procedimento muito bem preparado, entendeu? Não foi, tipo assim, eu simplesmente fui lá e tomei anestesia. Ele precisava ter certeza que realmente eu tava apto a tomar essa anestesia. Então, eu sugeri pra ele uma sedação mais profunda, porque o estímulo de dor da tatuagem é importante, né? É grande. E com respiração espontânea, ele ficou o tempo todo respirando normalmente e sedado inconsciente, pra não sentir dor. E isso também evitou de usar anestésico local, porque às vezes na tatuagem eles usam muita pomada pra eliminar a dor e o anestésico local pode ter um efeito tóxico, né? Cardiológico. É um procedimento seguro, é um procedimento médico, por isso que nós realizamos dentro de um ambiente hospitalar. Ele ficou totalmente monitorizado com eletro, oximetria e pressão. Ele fica com pressão o tempo todo medindo a cada 15 minutos, pra ele ter uma sedação segura, né? E ficar confortável, porque ficar 7 horas na mesma posição e ainda sentir dor, fica meio difícil, né? A utilização de luva e máscara já é um procedimento comum pra tatuadores, né? Mas aí nas imagens que a gente tá mostrando, a gente viu que vocês tiveram que colocar o equipamento do hospital também, a roupa de centro cirúrgico, tudo certo, lavar a mão, tudo certinho, né? Exato, exatamente como se a gente fosse fazer uma cirurgia, foi assim, a biossegurança ao máximo como se a gente fosse fazer uma cirurgia. A gente lavar a mão, a gente não poder secar a mão, né? Vinha outra pessoa pra poder secar, colocar a luva. Então foi um processo ali muito legal e muito cuidadoso. E o pós agora, agora que ele tá tatuado, os cuidados com a tatuagem, segue normal como se fosse uma tatuagem comum? Ou ele tem que ter um cuidado a mais por ser grande daquele jeito? Não, é o procedimento normal, tá? Que a gente faz normalmente com a tatuagem, segue o mesmo padrão. A diferença é que ele não sentiu dor, né? Que foi a vantagem. E a gente conseguiu fazer como se fosse uma tatuagem de 40, 50 horas em 7. Então é até melhor parar o tempo assim de recuperação e curação da tatuagem inteira em si. Então foi, os cuidados agora vão ser os mesmos que uma tatuagem normal. Ah, eu lembro só de... eles colocaram decalque e eu fui de cadeira de roda até na sala de cirurgia. E depois daí paguei, acordei e pronto mesmo, sem dor. Realmente você não sentiu absolutamente nada? Cara, sinceramente nada, nada mesmo. Só tô sentindo agora, depois que tá pronta, que é... O normal, né? O incômodo só. O que o nosso раб gern survol tiene não conta. Apoio. 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 Apoio.